És o meu alívio, tudo que eu preciso... Olá, adoradores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste episódio vamos descobrir por que o cantor Revelação, Gessé Aguiar, deu adeus à música gospel e qual foi o alerta que ele recebeu antes das polêmicas e que fim levou-se ao ministério. Mas antes de irmos ao episódio de hoje, não se esqueçam de já deixar o seu like, compartilhar o vídeo e, se puder, nos apoie contribuindo com a opção Valeu. E se inscreva gratuitamente em nosso canal, ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus te abençoe. Você pode até estar esgotado no limite, mas ele veio aqui nesta noite e você não veio à toa. Ele veio para te curar, ele veio para te levantar, para te colocar de pé e para dizer que ele luta do teu lado. Gessé Aguiar Ribeiro nasceu no ano de 2002 e é natural de Goiânia, capital do estado de Goiás. Nascido em um lar cristão desde sua infância, o goianense já demonstrava ter uma aptidão musical. E devido ao seu talento precoce, começou a se destacar em sua igreja, cantando frequentemente nos cultos. Ao atingir a adolescência, Aguiar integrou o coral da Umadego. E inspirado por cantoras pentecostais, o menino franzino começou a ser chamado para cantar em diversos eventos e congregações. Mas Gessé só viu seu talento se profissionalizar aos 16 anos de idade, quando gravou a canção de sua própria autoria, intitulada Tua Glória. Após vencer o concurso musical de uma gravadora evangélica de Goiânia. Com as portas se abrindo, Gessé Aguiar se tornou um cantor e compositor conhecido em sua região, chamando a atenção da Tudá Music. E três anos depois, assinou seu primeiro contrato com a gravadora de Fabiana Anastácio. Apesar do seu potencial, nem o jovem imaginava o que estava por vir, pois ao completar 19 anos, ele viu a sua vida mudar da noite para o dia, com o lançamento de sua primeira música pela gravadora, intitulada Alívio. A canção, escrita por ele num momento difícil de sua vida, rapidamente, viralizou nas redes sociais. E o single do cantor Revelação chegou entre as músicas mais ouvidas do Spotify, sendo um sucesso também nas demais plataformas de streaming. Eu estava muito ansioso, estava inseguro e, creio eu, não é nada confirmado, mas eu acho que eu estava entrando também num período de depressão. E eu acordava de manhã, angustiado, passava o dia angustiado, ia dormir angustiado, não conseguia dormir à noite. E a música fala num certo trecho que está tão complicado, eu não consigo mais, eu quero deixar tudo para trás. E foi uma frase que eu falei na oração para Jesus. Eu decidi falar isso na oração e a canção Alívio saiu, dizendo que ele é o nosso alívio, é tudo que a gente precisa. Mesmo com a música se tornando viral na internet, o cantor ainda permanecia desconhecido para a maioria do público. No entanto, tudo mudou quando a canção Alívio foi interpretada pela dupla Maiar e Maraiza, no velório da sertaneja Marília Mendonça, que se foi precocemente num acidente aéreo em novembro de 2021. O meu combustível Pra continuar Jesus é a tal Maria O aconchego dos meus dias Apesar do triste acontecimento, a repercussão do vídeo da dupla só alavancou a carreira de Aguiar, lhe tornando conhecido em todo o território nacional. Com o reconhecimento, o jovem acabou revelando logo depois que um dos seus maiores sonhos era ter visto Marília Mendonça gravar suas composições. Mas se emocionou só com o fato de presenciar o hit sendo cantado num momento singelo para a família da cantora sertaneja. Eu moro aqui em Goiânia, na mesma estética que a Marília morava. E por uma época eu escrevi uma música. E eu tinha um objetivo que era um sonho que eu queria muito que ela gravasse, pelo menos uma composição minha. E teve uma música que muita gente falou, cara, é a cara dela, ela tem que gravar. E eu tentei mandar essa música de todas as formas pra ela. Marquei ela no Instagram, mandei no direct, o pessoal marcou, enfim. Mas eu não consegui. E hoje aconteceu um fato interessante na despedida dela, no velório dela. A Maraísa cantou, né? A Maíra Maraísa cantou Alívio, que é uma composição minha, não é secular, não é secular. Foi uma composição que eu escrevi esse ano, que foi lançada esse ano, justo na despedida do velório da Marília. Após a música ganhar uma grande repercussão na web, o cantor acabou conquistando prêmios e virou figurinha carimbada em grandes congressos do país. Todavia, a fama repentina de Gessé acabou não lhe rendendo só frutos, mas também lhe trouxe algumas complicações. E por conta disso, mesmo tendo tão pouco tempo de carreira, o jovem começou a se perder devido a sua imaturidade e se envolveu em diversas polêmicas. Contudo, a repercussão negativa custou caro para ele, pois em questão de dias, o cantor teve a sua imagem prejudicada, afastando seu público-alvo, que eram os evangélicos. Após esses acontecimentos, o mesmo afirmou não estar bem psicologicamente e ainda foi cortado dos principais congressos do Brasil. É óbvio que já era nítido que o cantor estava passando por problemas pessoais, porém, ele chegou a declarar que as críticas do público que lhe fez ser reconhecido foi o que causou a sua recaída, quando na verdade foi o próprio Gessé Aguiar que escolheu ser uma pessoa pública, pois ninguém lhe obrigou a entrar para o segmento gospel. No entanto, o jovem que estava em ascensão rapidamente chegou à decadência, porém, vale lembrar que a queda de Gessé Aguiar não foi por falta de aviso, pois ele já tinha sido alertado antes mesmo dos acontecimentos. Há aproximadamente dois anos atrás, durante o culto na AD Alpha, a cantora Cassiane chegou a falar um recado de Deus para ele. Citou Gessé como um exemplo para esta nova geração, como cantor e compositor, e chorou ao ressaltar a sua tristeza em ver muitos jovens se afastando da presença de Deus para se iludir com as paixões deste mundo. Veja a seguir. Se você não conhece, anota aí, Gessé Aguiar. Eu gravei uma música dele linda, que eu sei que a igreja vai cantar, que é uma bênção. E que Deus te use aqui mais uma vez, e te honre, e que você seja uma voz profética, assim, para acalmar muito o coração. Ele está com a mãezinha dele, eu me alegro demais, muito. Porque o mundo está tão cheio de informações, que muitos jovens estão se perdendo com o brilho que o mundo fica mostrando, né? Porque é uma luzinha que parece que eles ficam tudo hipnotizados e vão. Mas quando a gente vê um jovem no altar, escrevendo uma canção como essa, ele escreveu, de uma conversa com Deus, oh, aleluia! O Senhor é o teu alívio? É com Ele que você conversa? Nesse interim, o cantor gospel revelou, durante uma premiação, que ainda não tinha desistido de Cristo por causa dele. E após compor uma canção com o mesmo título, decidiu permanecer na caminhada. Eu escrevi essa canção, se eu não me engano, foi em março do ano passado. Foi num momento muito crítico, onde eu estava realmente decidido a largar tudo. E eu entrei, eu lembro que eu estava no quarto do hotel, liguei para a minha mãe, falei, mãe, vou deixar um comunicado. Daqui para frente eu não continuo mais. E eu lembro que eu sentei na cama e comecei a dedilhar o violão, como todas as vezes. E eu comecei a orar. E no coro foi onde eu decidi dizer que eu não ia parar, mas não é porque eu tenho força, não. É por causa dele. Apesar das palavras de Gessé Aguiar, a mudança abrupta do cantor, até mesmo em seu visual, demonstrava o oposto. E muitos internautas começaram a questionar se a depressão do jovem foi em razão de não poder seguir as mesmas inclinações de J.A. quando deixou o gospel para viver a sua vida. Porém, dias depois, o cantor veio a público e explicou que sempre foi muito vaidoso, mas nunca falou abertamente sobre os boatos que se espalharam pela internet. As pessoas ligam muito, ai, pô, ficou famoso, ganhou dinheiro e a essência mudou, gente. A minha essência nunca teve linkada com isso, entende? A minha essência nunca teve, quem convive perto de mim sabe. Então, assim, eu estou falando mesmo assim só para deixar claro, sabe, que essas questões sempre caminharam comigo. Eu sempre gostei de me arrumar. No entanto, dois meses depois deste episódio, o cantor de 21 anos, surpreendentemente, deu adeus à música gospel ao anunciar a sua saída do mercado fonográfico após encerrar o seu contrato com a gravadora. A partir de hoje, né, a gravadora até fez um comunicado também sobre a minha desconexão com eles, artisticamente, mas a partir de hoje eu não faço mais parte da indústria gospel, tá? Do sistema gospel. Antes que outros veículos, né, já disparem isso, eu já quero deixar muito claro para todos vocês que a minha fé, ela é única. A minha fé, ela é ímpar, ela é singular e ela não está vinculada ao sistema, ela não está vinculada à indústria, ela não está vinculada a nada disso. Apesar da decisão chocante, Jessé disse que continuaria frequentando a igreja, mas os internautas começaram a duvidar disso, já que o cantor havia dito que não iria desistir do seu ministério, para tempos depois anunciar o fim de sua carreira gospel. Entretanto, fica a pergunta, por que Jessé Aguiar desistiu repentinamente do gospel? Uma das principais teorias dos internautas é que o cantor teria tomado o mesmo rumo de J.A. para viver a sua vida sem estar sob os dogmas de uma igreja. Já um empresário, Maurício Soares, chegou a teorizar que a falta de equilíbrio emocional pode ter levado o jovem a tomar essa decisão. Porém, o mesmo ressaltou não ter certeza disso, pois não o conhece pessoalmente. Mas há outros internautas que cogitam que a decisão de Aguiar seria uma suposta estratégia de marketing para voltar aos púlpitos, e isto inclui uma pausa obrigatória para limpar a sua imagem, que estava mais atrelada às polêmicas do que às suas próprias músicas. Enfim, as teorias são muitas, porém, só o tempo nos mostrará o que de fato aconteceu. Mas, independente do motivo que levou Jessé Guiara a desistir do gospel, não vamos deixar de orar por esse jovem, porque todos sabemos que nunca é tarde para um filho pródigo se arrepender dos seus pecados e voltar para a casa do pai. Afinal, a alegria que o mundo nos oferece é passageira, mas a felicidade que Deus tem para nós é eterna. Pois como está escrito em 1 Coríntios 2, 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu contar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio